Música 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 Canabis GG Ervinha Let's get this Ai no Sniper Por acaso Steve Sorki não tive que buscar a Sniper Eu queria buscar a minha pistola Oh my man let's go triple push boys Triple push GG GG Segue 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 Como é que é pessoal? Sejam todos muito bem vindos à 4ª Live Multiplayer Gameplay Aqui no Battlefield Outline pessoal E hoje viemos jogar uma cena super super awesome Que infelizmente não há no BF4 mas há no Battlefield Outline Que é TDM Pronto Isto é normal mas a cena épica é que é um servidor de 64 Não é contra gente Um servidor de 64 pessoas portanto 32 contra 32 Holy shit E portanto pessoal Temos no mapa bastante rush Um bocado escuro mas é o mapa da erva Onde os ladrões tem aquela ervinha super GG A crescer e portanto somos policias Na primeira linha diferente porque vamos usar SMGs E SMGs no Battlefield Outline estão mais ou menos Não é contra uma salt rifles que os ladrões são melhores que as dos pleads Na minha opinião Temos aqui umas quantas salt rifles Temos uma nova Do DLC que eu vou usar Já usei MP7 Portanto hoje vamos usar MP7 MP5 um bocadinho Estamos a usar M45 E MP7 Isto é bastante parecido a MP40 O problema é ter um Tempo de carregamento bastante diabético Mas portanto vamos começar com ela E depois passaremos para a MP7 E vamos ver o que é que vai acontecer Ok tem tudo bem E portanto só Espero que não deixe live Eu curto bem porque este mapa Enganei-me na arma E ainda por cima não tenho mira O problema deste mapa é isto mesmo É que é só gás nos estilhados E o caraças e tudo isso Mas este mapa é super fucking awesome Nice man Nice Estou a jogar bem Estou a pensar-me por acaso Sem mira é muito difícil Estive agora a desbloquear as cenas dela Para conseguir fazer esta live Mas infelizmente Tenho uns ladrões já para usar as miras Porque foi a live anterior Que eu estive a treinar um bocadinho isso tudo Agora vemos para policias que tem que alterar isso Esqueci Mas também tinhas de clicar no MP45 Acho eu E isto não apareceu Mas é que um gajo Vamos tentar sacar-lhe o cofre Holy shit Holy shit Tá ali outro Tá ali fucking outro Ah o gai foi dar a volta Muito bacana Muito bacana GG Portanto vamos agora pôr aqui A mirazinha que eu já tenho Que é esta aqui Mas como eu vos disse pessoal Vamos começar pela Ah o que eu acho que me enganei no conjunto Exato Ah o que eu já percebi Portanto agora vamos finir-nos com MP45 Curva desta arma Tem um rate of fire mesmo bacana Tem um bué de bom damage O problema é que ela demora bué A carregar E pessoal isto aqui é bué rush Bué e chato Não me leva em mal se jogar um bocado de mal Mas isto é mesmo muito Muito complicadote E o pessoal que eu estou a apanhar do Battlefield Em termos de TDM É pessoal que passa aqui o dia E muitos estão sempre lá em cima Que já senti agora um tiro de sniper Portanto eu sou capaz de ser Trocado para a sniper de vez em quando Para me vingar de uns gajos Mas já vai ser mesmo bué bacana Servidores de 64 pessoas É do melhor que é neste Battlefield Já está ali Só que nós vamos rachar Tem um baita apanhou GG Eu vou aqui para baixo Este mapa temos bué entradas Bué saídas É só buracos por todos os lados Afinal de contas isto é um spot de drogas Portanto está o mapa mesmo GG É mapa mesmo bué bacana E portanto este TDM Não há melhor cena Shotguns também funcionam muito bem É pena que as shotsguns deste Battlefield Estão tão boas com o do Battlefield 4 Mas também sou capaz de trazer uma vez a outra Estou na spawn deles Acho eu Já está ali um gajo ao fundo GG GG Não é mas matamos este Aí alto ao aim neste jogo Está um sniper atrás de mim Oh meu deus Não 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 Está um gajo atrás de mim Mas há tantos E o pessoal já tinha de rir Para gett Para gett O que estás a fazer? Oh meu deus Garekt Não Garekt Garekt Eu fiz um bocado de no play Porque não matei aquele gajo Tinha disparadas tirs suficientes Não consegui matar Vi aquele nas escadas Antes de começar a disparar naquele Eu sabia que estava a spawn deles Mas fucking GG Eu adoro esta cena de 32 pessoas Contra 32 pessoas No mapa a pequeno É épico É uma espécie de Call of Duty Mas é uma escala diferente É uma escala diferente É um bocado de chaco Às vezes morremos boé constantemente Em casa das spawns E isso tudo Mas é mesmo bacano De qualquer maneira Portanto temos aqui uma strip mine Estava ali no polícia Não é aqui desde o local Estavam aqui a fazer spawn Exatamente no lugar nós estávamos O que eu não curto muito neste mapa É os telhados Os telhados neste mapa É muito camping Mas é bacano Portanto já que como ouvimos isso há bocado Somos capazes de ter aqui Sniper Um finigan lá em cima Temos aqui um gajo a avançar Exato Ainda temos 8 marcas Kilo a CCG Tinha que ver se faço umas quantas stacks Está um gajo E esta arma tem um rei Estou aqui Estou aqui só Mas são as armas grátis Que o guardo lá nos deu Que é bem bacano Fui matar primeiro o camper Oh meu Descaraças Cada vez que estava a desviar mais Para conseguir matar o que estava a acampar Apareceu-me lá Não sei quantos lá dentro Ok Eu se calhar vou começar pela MP7 Porque sei que tem mais Precision E uma melhor E uma mais damage Vai não é isso Não é Precision Precision tem mais M45 Mas esta aqui tem muito mais damage Esta acredita MP7 E o engano é na mira Big noob Big fucking noob Mas isto não interessa Isto é MLG pro player aqui já com vocês Uh temos aqui M Ok isto é bacano Isto é bacano Ok não o conheço muito bem neste mapa Conheço assim por alto Não conheço sabe Isto é só o túnel Isto é o túnel Isto é o túnel Estamos agora na parte da erva Que como podem ver está aqui Ainda não ardeu o que é fixe Está aqui por causa e vai começar a arder Está de um gajo Um gajo Um gajo O gajo está lá aqui O que é que o gajo foi? Eu acho que o gajo está aqui ainda pessoal Eu acho que o gajo deve ter acampado aqui Não Não Ok o gajo não está aqui em baixo na parte da erva Que é fixe Era bacana que pudéssemos escolher um bocadinho cannabis Aqui um gajo está aqui um gajo Não o ponto Adorei a MPC1 porque tem um bad news O que é que o gajo está mais sexual Eu vi que um monte de gajo vai vir para aqui Ok GG 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 Nice play este match Vou voltar para trás Não Foda-se GG Mas o Barrowfield tem uma cena bacana Quando gastamos o carregador todo O carregador que entra é o carregador sem uma bala Portanto Neste caso temos 41 Mas o carregador é só 40 balas Como é óbvio E ao gastarmos o carregador todo Falta-nos essa última bala por assim dizer E eu cliquei em controlada outra vez Sem querer É o habit E pronto a arma começou-me a carregar Que é pissar Que é mesmo pissar Não sei se fazer corte neste vídeo pessoal Não sei Já se vê conforme a hype corra neste mapa É um mapa super rush Temos cá 600 kills Portanto 600 Vejam Que é mesmo bacana Ta aqui um gajo Send sack area let's go Vamos kadar daqui Ai 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 paper No gosto éico Acho que não posso ir para aqui Que que aconteceu Morri Não GG Gajo foi noob Gajo tinha uma chance Euhoe Eu não faço doendo é queaufen Ai caralho pá Teammates Isto não da para abrir Não Os gajo estão todos a fazer especially figuring Tanto Portanto vamos ser homens, vamos ranchar, temos uma arma super gg. Ok viemos dar-lhes a volta. Ok Rackmei, não ok, foi carreguei. Isto aqui é fogo deles, portanto temos de ter cuidado. Ok temos ali bués, bués, faz até que só não consegui matar ninguém. Morri, morri, estava bem confusão, sempre estava na spawn deles mesmo, bem confusão. Isto é caótico, isto é quando os mapas diminuem e tipo 64 pessoas neste mapa. Holy fucking shit, épico, épico, épico. Acho que no Battlefield 4 não há nenhum servidor assim, nem Domination há. Portanto ok, vamos pôr a mira como deve ser, que é o hologram. Agora está, já vamos mudar um bocadinho de camo. Vamos pôr, esta ganha esta um bocado do Aviator, vamos pôr o Aviator. Vamos pôr o Aviator, vamos pôr o Aviator. Quais-me percebinha. Estava a poder ganhar um supressor, se esta arma ganhasse um supressor nela. Oh não. Veram, fiz spawned. Tenho tiros de sniper algures. Algures. Ok, eu não vou voltar para menos spawned, isto não tem lógica. Se o meu boneco quiser saltar... Já sei onde é que estou. Estou naquela spawned há bocado. Estou naquela spawned... Ok, já estou percebendo a mesma maneira que estou na parte do mapa. Estes imedos assustam-me. Hum, cannabis. GG. Ervinha. Smoking every day. Ok, ok, ok. Ok, os gás estão todos aqui. Eu vou-me dropar. Não, não, não. Pensava que estava ali com o buraco da parede. Queria escolher o que fazer. Queria mandar para aqui. Só para os gás não conseguirem avançar. Nice teammates. Outras de ti! Dammit, 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 dammit. Não sei que arma. Esta é... Deve ser uma single shot. Quase certeza, quase certeza, quase certeza. Pá, se eu tivesse supressor na MP7, sei que consegui fazer umas plays melhores. Mas eu acho que se caralmente sonho pela caixa. Deixa-me ver. Não é aqui... Ah não, são 90kg. Não fazemos mais 40kg neste jogo. 50kg. Já fiz 40 e tal. Normalmente faço 40 e tal. Os jogos morrerem minimamente bem. Vamos ver, vamos ver. Mas ok, dá para desbloquear o supressor que é fixe. Snipers, man. Não sei para onde é que é de ir. Não sei para onde é que é de ir. A ação está a acontecer aqui deste lado. Ui, está do gajo. Só que eu não posso ficar muito tempo nem no sítio. Não é escasso parado. Não faço ainda que os gás estarão. Os gás estão usando grappling, que é fixe, que é fixe, que é fixe. Não sei... Eu vi, eu vi, eu vi. Eu não vou desafiar. Nem pensas que eu vou desafiar. Eu não tenho nada para explodir. Nada mesmo. Nada mesmo. Eu vou dropar. Dropa, 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 dropa. Vai lá Bruno. Não sei como é que esse gás não matou. Acho que ele tinha uma chope. Eu não vou acendiar. Acho que estava ali um gajo a entrar. Não sei, mas vou mandar a granada. Incendiary neste caso. Tapar esta entrada. Rapidamente. Alguém está do meu lado. Estava alguém do meu lado? A sério? E me passou com o incendiary? Este responde. Ah, o gajo estava lá dentro e o gajo estava lá dentro. Na SNAI mesmo assim. SNAI POMBEI. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Queremos trocar um bocadinho. Eu vou estar sempre a trocar. Estas duas armas são muito boas. Ora, vou só digo mais uma coisa. É P5 de Supressor. Eu acho que nem é P5 de Supressor. Exatamente. Tem poucos tiros na mesma. Se é 26. Vamos usá-la. Tem menos de 10. Portanto, um carregador é para matar um gajo. Na boa não. Na má, mas... Na má? What? Vai ser fixe, vai ser fixe. Dá para ter Supressor. Eu vou conseguir matar alguém a tempo. Ok, aqui não me parece usar ninguém. Ah, se não dá-se para secar em baixo. Oh, meu Deus. Olhem para o minimapa. O que é? 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 É bem estranho. Isto é fogo deles? Eu sei, eu sei, eu sei. Tome a queimar. Na boa, na boa, na boa. Será que o Bruno vai suficitar a lhe ouvir por aqui? Holy SHET! Mandei uma! O meu rio teve que me mandar uma granada. Ok, esqueça de lá o MP5. O MP5 tem poucos de amantes para isto que eu preciso. Vamos outra vez com o MP45. Bora, 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 bora. Gigi, 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 gigi. E a spawn ligeiramente mais rápida. Estou aqui, bais. Ok, emo. Ui! Está ouvido. Ai, ACG. Ok, temos a spawn mesmo deles. Temos a spawn mesmo deles. Deixa eu fazer isso com calma. Apenas que não posso ir para o medkit, porque estou com um conjunto diferente. Mas posso pedir a emo... Ah, posso dividir aquele time mais. Que é fixe, que é fixe, que é fixe. Vou exercer aqui para um dos túneis deste gang. Desta casa de cannabis. O armazenzinho deles, que é fixe. Ok, o teammate está aqui. Ok, ok, ok. O teammate está aqui. Eu não vejo ninguém ali, teammate. Vamos buscar emo. Está ali um, está ali um. Até dou-lhe jump shot. GG. Esta arma me molhou bem a tempo a carregar. É só a minha única queixa. Mas é normal. É a arma é muito boa. Portanto, tem que ser sempre aquelas cenas negativas. Isto assim... Oh, isso é de granada. Vem aqui, medkit. Ok, bais, gajo. Pelo menos eu estou a ouvindo. Uh, está aqui um gajo. O gajo está. Estava aqui um gajo a sofrer damage. Um gajo. Estava aqui um embaixo, bips. Eu não vejo nada. Esta parte de baixo é foda. Vamos ao... GG. Gosto destas mortes grátis. É fixe, é fixe, é fixe. Não tinha carregado durante meia hora. Vou avançar outra vez com calma. Tem que ser assim. Não posso fazer de outra maneira esta parte. Aqui um gajo. Se eu conseguisse apanhar... Dammit. Esta é merda. Pois tu fez um, fez outro, fez outro, fez outro. E eles tentam deixar isso. Sabe o que é que eles mataram? E quando já tinhas parado no tiro, este gajo dava do olho em mim. Tent, pá. Isto é bem happy. Curto bem de Battlefield. Está um jogo melhor, sem dúvida alguma. Não é mais divertido. Não é muito mais Battlefield. Não é muito mais Battlefield. Pelo exigioso do 5, como já vos disse. Pelo exigioso do 5. Mais exigioso do Backloss 3. Está bem quase. Falta horas, pessoal. Na altura eu estou a gravar esta live. Portanto, eu acabei um bocado a minha hype aqui com Battlefield. Que é bacana, que é bacana. O jogo ainda vai cerca de um bocadinho e meio. Portanto, é bem fixe. Não, mas tenho morto muitos gajos. É verdade. Este mapa é bacana, mas... É um bocado lixado. Ninguém está aí para os cuidadosos. O que é fixe, sinceramente. Porque eu não me detesto. Estar sempre a ser Sniper. Ou assim, isto aqui é inimigo. Está aqui um gajo. O gajo não me viu. Ok, está aqui outro gajo. Ah, man, man, man. Entrei na spawn deles. Vamos lá, vamos meter logo aqui 4 ou 5. 4 ou 5 assim. Ainda fiz suporte bônus. GG, bro. GG. Fucking awesome. Fucking awesome, só. Já agora vamos ver qual é a nossa. Estamos e estamos a 24. Como podem ver, é 24 kills. É mesmo bacana. Dou a hashtag neste aspecto que eu consigo snipá-los assim. Ok, mas temos que buzzar. Temos que buzzar daqui. Vamos cá para baixo. Vamos cá para baixo. Só houve os tiros dos dois lados, caralho. Aqui há alguém para snipar. Não. Eu vou tentar subir. Está buenido. Estou tentando ganhar. Isto é primeiro aqui para chegar aos 600 kills. Ou ponto. Não sei. Acho que isto é kills. Estas dois atribui comandos é que nem penses. Eu vou arriscar ir em frente. Eu vou mesmo arriscar. Tomboés a fazer spawn nesta zona. Não vais snipar, não é, jovem? Os gás estão a dropar aqui. Carrega-se, faz favor. Vou tentar dar aqui a volta. Estou a sniper. Por acaso, não tive que buscar a sniper. O que nem buscar a minha pistola? Oh meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Trio. Não. Trio. 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 Como é que não fuso que o meu teammate estava aqui dentro. Depois desapareceu do nada. Ok. Bora, 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 bora. Mesmo assim, esta live está sempre bastante rápida. Até 15 minutos. Meio hora. GG. Meio 15 minutos. É meio hora. Mas pronto, 20 minutos. É o que eu queria dizer. É fixe, é fixe, é fixe. Ok, ok. Se calhar sim, vou trocar para a MP7. Para acabarmos a live com ela. Sempre carrega mais rápido. Sempre tem uma melhor performance. Ui. Ui. Não sei se fiz bem vir por aqui. Obviamente que fiz. Legitimate. Isto é fogo deles. Não vou arriscar. Isto também é fogo mesmo. Eu não estou pensando que é um fogo agora que está vermelho. Caga mesmo. Isto é YOLO. YOLO desses B6s. Isto é que se eu sou apanhado agora morro. What the fuck am I? O que é isso? Não estou. Anda para ali. Oh. Não gaste. Não gaste. Não gaste. Não gaste. Os gaste cagaram literalmente. Falhaas. What the fuck. Bora lá. Eu sei que estou muito se a vir por aqui. Bora lá. Bora lá. Olha o teammate. O que é teammate está ali. Está a vir por aqui não. Segue, segue. Vamos acabar. 512. 512. YG. Não gaste. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. YG. Bora, bora, bora. Rush a ti. Rush a ti mate. Rush a ti. Ah bolhas. Isto está bloqueado, este jogo está mal feito nesta parte Avança, avança, avança GG, GG, segue, segue Segue, segue, segue Sniper, Head Shock, GG Aqui um gajo, pistola, pistola, pistola Destrói-o, destrói-o, GG, GG Sniper, 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 easy mode, easy mode Outro sniper, outro sniper, easy mode, easy mode Ah, 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 sai daqui, sai daqui Oh, meu Deus! What the fuck? Eu li pei-pei-me 6 agora 2 com a arma e 5 ou 6 com a pistola MLG, GG Adoro Battlefield, é um jogo diferente Call of Duty, mas é fucking epic Segue MP7, agora vais-me tirar um bocado a hype Não vais nada Legal, legal, legal Falta 50 mortes 50, mesmo a senhora estou quase a matar perto dos 50 Dos 40 GG, mate, é muito bom Olha um gajo, o gajo já me viu, certeza Se não me viu, dou o cabo dele Já está GG, está aqui no time de meta Olhem para aquele gajo Adoro tags neste jogo, quase diz, tags são tão OP's E depois eu vou jogar Call of Duty E começo a fazer tags à toa À espera de magia, tenho 14 tiros Vou limpar a primeira kill Ou então não Tenho 14 tiros eu Devia ter mandado a... 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 a cera do fogo, a incendiary Devia ter mandado a incendiary GG, estou a curtir, ué, estou a curtir muito também, cara Este mapa também é bem bacana, é um mapa mais seguro e tal, é bem fixe Se eu tivesse supressor na MP7 Oh, oh meu... olhem a minha spawn Olhem... se eu tivesse supressor agora... Nah, nah, acho que fosse... hummm Foi desperdício com esta jogada, foi muito desperdício Foi muito desperdício O que estás a fazer? Não vais knife-ar Isto não é Call of Duty Mas foi um bocado de experiência de jogada, devia ter feito uma jogada melhor Mas fiz spawn exatamente dos amigos que estão GG Freaking GG Like this shit Guarda lá, spawn, agora não vou morrer até o jogo acabar Hummm, deve morrer, deve morrer Está quase Será que aqui há a final kill? Queeeem, eu vou para aqui Estou a fazer spawn os todos deste lado, portanto Mandar a minha... uuh, já estou fundo lá para cima Team Bait já o matou Aparecia, morreu Carrega, carrega, está quase a acabar 97 anos de idade Oh, não deu Meu Deus, que ele dá para 10? 40 40 de 14 GG Só que após trazermos quantas lives, isto é uma live muito mais intensa Muito mais épica É verdade que não há carros, essas merdices todas Mas isto assim é super, super épico Espero que tenham curtido esta live de TDM32vs32 Se curtem já sabem deixe um like, deixe um like Se vocês tenham os favoritos Se vocês tenham os subscritos já sabem que eu vou ver no meu próximo vídeo Que deverá ser montes e montes de Black Ops 3 Esse mês de Novembro agora, pessoal É só Black Ops 3 Tá, 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 tá Mas eu vou trazer Barlowfield assim, paciente assim Para variar Não se preocupem porque Barlowfield eu curto mesmo E codo também Mas agora é Black Ops 3 Arc Estamos só Peace, adios, mua, mua Beijinhos E eu beijo-nos no meu próximo vídeo Peace Black Ops 3 Hype Tchau 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 Tchau